E esse foi o Radar Television de hoje, mas não fica só aqui na TV, tem mais na web. Acesse o nosso portal e mantenha-se informado, ou ainda no Twitter, que daqui a pouco a gente vai falar quem foi o sortudo que ganhou a máquina de Nescafé do Tchegusto. É isso aí, a gente fica por aqui, um ótimo final de domingo, uma ótima semana, e a gente se vê no próximo Radar Television semana que vem. Até lá e obrigado pela sua audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri BR Aviation apresentou Radar Television